Pssiu, pssiu Hahahaha, tamo junto, Profi Clóvis! Aí, colocada! Uhuhuhuhu! Sabe por que eu tô tão contente assim? Nós chegamos a em torno de 9 milhões! Eu disse 9 milhões de visualização! E o canal hoje chega a 93 mil inscritos! A aula de hoje é muito simples. Eu vou explicar a maneira mais tranquila de você trocar as cordas pro violão de nylon. E fica ligado, porque se você não souber colocar as cordas, pode comprometer a afinação e a integridade física do teu instrumento, cocada! Então, toma cuidado pra você não fazer essas besteiras! E ó gente, muito obrigado por vocês estarem compartilhando! Porque assim, aumenta as visualizações, aumenta os nossos recursos e eu vou dar mais presentes pra vocês! Hoje, vai sair um curso e uma camiseta! Em 94K, vai sair outros cursos, camisetas, bonés e outro tipo de presente! Chegando a 100K, vai rolar um violão! Então, compartilha, cocada! Vem comigo e não perde um detalhe! Que é essa aula de hoje, ó! Uhuhuhu! Tá demais! Uhuhuhu! Fui, fui! Alguns fabricantes mostram as cordas separadas por cores. Tá vendo aqui, ó? Um, Mir. Outros fabricantes mandam as cordas no plastiquinho, mas esse fabricante, ele coloca aqui, ó, First. Cada fabricante tem um jeito de trabalhar diferente. E alguns fabricantes mandam duas vezes a primeira corda. Tá? É muito normal isso. E o que que eu aconselho? Que você use cordas de média tensão, se você tá começando agora. Fica um tempo com a média tensão, experimenta a tensão leve, a tensão baixa, e depois toca um pouco com as cordas de tensão alta. Se você é um cara meio explosivo, assim, tipo eu, você vai preferir as cordas de alta tensão. Você pode sentar o dedo e o violão responde. Se você tá um cara mais calmo, usa as cordas de média e depois experimenta as de baixa tensão. Professor, qual que é melhor? Depende só de você. Segundo conselho, consulte o teu luthier pra ver se a regulagem do teu violão está adaptada àquele tipo de corda. E por favor, não faça isso. Eu conversei com muita gente essa semana, dizendo, professor, eu posso pôr qualquer corda no meu violão? Não. Se a estrutura for de aço, coloque corda de aço. Se a estrutura for de nylon, coloque apenas corda de nylon. A estrutura que nós vamos mostrar agora é para violão nylon. Então eu não posso pôr corda de aço porque eu arrebento o instrumento. Você acaba com o instrumento, você arranca o cavalete, você detona todos os mecanismos internos ali, além de empenar totalmente o braço. Então, essa estrutura aqui, esse tipo de tarraxa, é para corda de aço. Esse formato aqui, você vê que é plástico. Então se é de plástico, ele lembra nylon. Existem tarraxas desse mesmo formato de aço aqui. Se for aço, não coloque nylon que vai dar zebra. Olha aqui para mim. Muita gente me perguntou sobre a questão das cordas. Se você colocar errado, você vai danificar o teu instrumento. É questão só de algumas semanas. Não cai nessa besteira. É isso aí, cocada. Eu já estou com esse violão aqui guardado há muitos anos. A primeira ferramenta que você vai pegar é o paninho. Você vai tirar o máximo de poeira possível e você vai tirar essas craquinhas que aparecem aqui. no meio das casas. Essas craquinhas aqui, elas são inevitáveis se você mora em região de praia ou em cidade muito úmida, como eu moro aqui em Curitiba. E eu vou te dizer mais. Você não passa paninho com produto químico. Ai, professor, eu vou passar o lustramóveis. Evita o lustramóveis, porque a madeira, o quanto mais seca, melhor. Mais sonoridade. Esta é a primeira dica que eu tenho que te dar. Estou na sexta corda, que é sexta, que é quarta e quinta. Eu bato na corda. Isso aqui você tem que fazer com calma. Se você estiver nervoso, deixa para fazer outro dia. Eu simplesmente sigo a intuição e desfaço o nó. Tá? Chega aqui. Desfaça passo a passo. A própria intuição te guia. Puxa aqui, ó. Como é que você desfaz o nó aqui? Você empurra esta parte. Tá? Pronto. E aí você simplesmente desenrola aqui, ó. Como estou fazendo. Cuidado para não riscar o violão. Exatamente. E aqui que o pessoal come bola. Porque faz tudo afobado e acaba o quê? Riscando o violão. Nas outras cordas, você vai fazer exatamente o mesmo. Se liga agora, que eu vou colocar as cordas aqui no cavalete e depois na tarraxa. O segredo da afinação é o jeito que você coloca a corda. Tem o detalhe aqui no cavalete e outros detalhes na tarraxa. Se você não respeitar esses detalhes, ô cocadinha, você pode estragar definitivamente o teu instrumento. E tem violões que não pegam a afinação porque você não prestou atenção nesses detalhes. Então se liga, cocada! Gente, atenção para os detalhes. Porque os outros não ensinam, tá? Só o professor Clóvis. Então se liga. Este lado da corda, ele vai na tarraxa. Este lado vai no cavalete. Por quê? Veja que esta parte aqui, ó, é dura, ó. Tá? Logo a parte dura, após a parte dura, tem a parte flexível. Você vai enxergar no orifício aqui da sexta corda. Lembrando que aqui é a sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Tá? É... Eu estou repetindo essas informações porque para muita gente isso é óbvio. Mas para quem está começando não é óbvio. Ó, você passa a corda dessa maneira, ó, e aqui termina a parte dura da corda. Onde começa a parte flexível é mais ou menos o ponto que você vai fazer a curvinha. Tá? Então aqui, ó, eu passo aqui por trás, tá vendo? Ó, por trás aqui. Passo aqui por trás, viro. e venho aqui do outro lado, ó. Veja aqui. Aqui eu fiz a curvinha e venho aqui do ladinho aqui, ó, de fora. Ó, isso. Viu aqui? Entrou pelo ladinho de fora, tá? E eu faço um lacinho e encosto aqui, ó. que isso aqui seja preso e você vai reforçando, você vai ajustando o laço aqui, ó. Pronto. Tá colocada a corda aqui embaixo. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a quinta corda. E ó, gente, eu não vou fazer todas as cordas porque não há necessidade realmente. Então o que que eu faço? Eu coloco aqui no buraquinho, dou a volta aqui, ó, por trás, certo? Faço o girozinho aqui, ó, prendo e dou a voltinha por trás aqui. Certo? Fica assim. Tá? Aí eu prendo aqui e vou ajustando, ó. Vou puxando, vou ajustando, vou puxando e vou ajustando, ó. Tá? Até ficar bem preso. Até ficar bem preso. Professor, e esse excesso aqui? Esse excesso, depois de você colocar a corda, você tira com alicate porque não é legal ficar essa essa sobra aqui. Porém, essa sobra te ajuda a dar a firmeza na hora de travar a corda. Então é melhor você fazer com um excesso aqui de... Uma sobra. Uma sobra e depois você corta. Aqui eu tenho o sulco da sexta, aqui da quinta e aqui da quarta corda. E aqui tem uma manha. Nós vamos enrolar a quinta corda mais ou menos aqui na região do meio. Tá? A sexta corda nós vamos enrolar com o volume de... com a massa de cordas tendendo aqui para as tarraxas. Já a quarta corda nós vamos enrolar tendendo aqui para a parte interna da tarraxa. Por que isso? Porque essa corda tem que ficar reta aqui. Entendeu? E aqui está um detalhe de conservação do instrumento e de afinação também. Eu vou colocar a corda de cima para baixo. Tá? E vou passar a... Dou uma enroladinha nela. Tá? Dou uma enroladinha. Olha aqui. E aqui que eu ajusto para onde que ela vai. Certo? Eu quero que ela permaneça aqui no centro. Fixo aqui. Tá? Fixo aqui. Isso. E dou mais uma voltinha. E coloco aqui por baixo. ó. Aqui está fixo. Tá? Dei uma voltinha. E aqui eu coloco por baixo para fazer o que? A trava. Não solte a corda. Ó. Eu estou prendendo a corda com o polegar. Tá vendo? Eu puxo aqui. Ó. Vem aqui por baixo. Ó. E deixo isso aqui o mais apertado possível. Porque quanto mais apertado menos a corda vai escorregar na hora da afinação. Tá certo? Aí eu viro aqui de novo com toda essa estrutura segura, firme. E procedo a enrolação da corda. Ajusto aqui no meio para essa massa ficar aqui no meio. e muito provavelmente essa corda vai segurar a afinação meio que de cara. Olha aqui, ó. Eu posso dar uma puxadinha aqui, tá? Para aquilo que ela tiver que ceder ela ceda agora. Então eu fiz o mesmo processo na quarta corda. Já fixei no cavalete. E olha aqui agora na tarraxa. Ó. Aqui, ó. Primeira coisa. Eu coloquei no suco, certo? Aqui do nut. Tá? Ou alguns chamam de pestana. Essa parte aqui. E ó. Aqui tá o buraquinho. Estou introduzindo aqui pelo buraquinho. Tá? Passo por cima. Né? E dou uma reguladinha no meio aqui. Tá? Como é a quarta corda eu vou procurar fazer a massa do rolo pra dentro. Tá? Seguro aqui com o dedinho. passo por cima. Certo? E passo por dentro. Tá? E é aqui, ó. Que eu defino a qualidade da minha afinação. Então na sexta corda acabei de introduzir aqui por cima. Tá? Tá? essa corda é diferente. Tô colocando no suco certo aqui, ó. Olha aqui no nut, ó. No nut. E vou dar a voltinha por trás aqui. Lembrando que eu tenho que rolar a maior massa da metade pra cá, né? no sentido de fora aqui da mão do violão. Então eu pego passo por aqui dou uma uma voltinha ou voltinha aqui. Dou esta voltinha aqui, ó. E passo por baixo de novo só pra fazer um lacinho ali. Esse lacinho é só pra travar a corda. Tá vendo, ó? Puxo lá puxo cá tá vendo? Fica essa sobrinha aqui. Puxo pra baixo ajusto puxo pra baixo ajusto pra baixo puxo em cima pra ajustar baixo puxo em cima pra ajustar pra ele ficar numa posição de trava, ó. E está colocada a sexta corda. As demais cordas serão exatamente a mesma coisa. Então, pessoal eu já coloquei as cordas aqui, tá? E eu estou pegando o afinador aqui do próprio celular. tem outro afinador usando o computador. Eu coloquei as aulas de afinação no balãozinho que aparece aqui. Eu não vou me deter aos detalhes de afinação agora para que o vídeo não fique tão grande. Você dá uma afinada se você vê que a corda não está segurando a afinação eu aconselho eu aconselho que você refaça os nós que você repita todo o processo. Depois que você afinou aí sim você pega o alicate de corte e vem e corta os excessos. Outro detalhe que eu quero ressaltar e que é muito importante eu fiz o vídeo como afinar o violão de aço que aparece aqui no balãozinho. A corda de aço que você coloca se você colocou certinho ela já afina na hora. A corda de nylon é normal gastar dois dias mais ou menos para estabilizar. Dois dias se você ficar batendo nelas. Se você não bater demora mais tempo. Então o que eu faço para ajustar para acelerar esse processo de afinação? Ela não está segurando a afinação. Então o que eu faço? Eu pego a corda por baixo aqui está vendo? Com todos os dedos por baixo e empurro o polegar para baixo. Polegar para baixo polegar para baixo e os dedinhos para cima. É como se eu fizesse uma alavanca. Tá? Aí ajusta tudo que está ali meio solto ele acaba colocando no lugar. Não sei se você escutou mas eu escutei o barulhinho aqui do Nair e me está ajustando agora. Eu sou o Suzuki eu sou a Cimeire e essa camiseta vai para o vencedor dos 93K. Mas eu só vou contar o vencedor amanhã. Fica ligado e não perde o vídeo de amanhã, hein pessoal? Brincadeira cocada eu estava brincando imagina que você vai assistir a aula até agora e eu vou deixar para a aula de amanhã. Então é o seguinte o pessoal que foi sorteado é o pessoal que mais comenta por isso que eu digo quanto mais comentários mais chance. Rogério Rogério Gero olha o comentário dele aqui e se liga a Inês Madani não, Cavaleiro a Inês Cavaleiro olha o comentário da Inês aqui entra em contato urgente porque vocês dois ganharam uma camiseta oferecida pela Fort Mag do casal Suzuki Cineire e um curso da The Music House diga para mim o curso que você quer ganhar dentre os estilos Fingerstyle e os cursos WhatsApp entre em contato com a gente correndo porque a gente já vai mandar os seus prêmios e se liga galera que o próximo ganhador pode ser você quanto mais comentários melhor quanto mais vocês compartilharem mais o canal cresce e mais prêmios a cada 1k a cada mil novos inscritos novos sorteios e chegando aos 100 mil a Fort Mag vai oferecer um violão só para você que está comentando e quanto mais comentários melhor fui